Um dia de sol na piscina brincar Com bolas coloridas vamos todos mergulhar Apolo faz cinco, vamos comemorar Doces e brigadeiros pra gente se alegrar Festa na piscina, todos a sorrir Apolo tá feliz, vamos se divertir Risos e chapéus, vestigas a voar Parabéns pro Apolo, muita alegria no ar Voa na água, espirro pra lá e pra cá Brincadeira sem parar, é festa sem fim Festa na piscina, todos a sorrir Apolo tá feliz, vamos se divertir Risos e chapéus, vestigas a voar Parabéns pro Apolo, muita alegria no ar Pula na água, espirro pra lá e pra cá Brincadeira sem parar, é festa sem fim Festa na piscina, todos a sorrir Apolo tá feliz, vamos se divertir Risos e chapéus, vestigas a voar Parabéns pro Apolo, muita alegria no ar Risos e chapéus, vestigas a voar Parabéns pro Apolo, muita alegria no ar